Ah, agora a gente vai ser oldado, velho. Tem que passar gordo. Ah, furou a roda, velho. Sua mãe tá dando gostoso, velho. Não tem ideia do como que ela tá sentando. Tá distribuindo. Dá da puta do caralho. Vamos na dano aqui, nós. Pega essa correnteza pro negativo, bora. Sério, velho. Você tá atrasado, cara. Tu tem problema mental, seu filho de uma puta. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Mãe gostosa do caralho. Só olha pra frente, só vem. Só olha pra frente. Ah. Caralho, ele tem ângulo, velho. Quer botar lá no loot?